Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Red, bem vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links No vídeo de hoje galera, vamos continuar aí no campeonato da Copa de Sparrow, beleza? Agora é a segunda partida, que no caso no campeonato já é a terceira, porque a primeira eu ganhei de Wo, certo? Então, vamos lá! Se você ainda não viu o último vídeo, assista, viu? Tá aqui no izinho, estamos apenas aguardando aqui o Bemolina entrar na partida, na sala Se você ainda não conhece esse deck que eu estou utilizando, assista o primeiro vídeo que lá eu explico direitinho o que que tá acontecendo, beleza? Vamos dar aqui um boa sorte, e bora O cara é ouro 2, touro 3, tá? E a Miyuki, será que é um deck de Corveiro? Um deck de Mago, né? Não sabemos, vamos ver Poder das Trevas, diferente Começamos muito bem, Invocação Dupla na mão é sempre coisa boa, tá? Já vamos começar com tudo Demôniozão aqui, bom que ele fica mais forte por causa do Yami Invocação Dupla, bom que a gente já pegou o Joan, pro próximo turno Eu desce o outro, não dá pra usar o Joan agora, tá? Porque quando eu usei a despromoção, somente os monstros que estão na minha mão que perdem 3 estrelas Esse aqui, como eu comprei depois, ele ficou com 7, senão desceria o Joan Ou a Joan, tanto faz, é um anjo, né? Então é assexuado Vamos ver se eu já coloquei um medo aí no Yugi Ele está ali respondendo, beleza Beleza, voltou pro jogo Acertou duas cartas Hum, o que esperar dele? Ainda não sabemos, não dá pra ver o deck dele ainda Dependendo das cartas que ele acertou Ótimo, é esse aqui Já pra nos curar Vamos ver qual que é o monstro dele Se a gente vencer, né? O dragão revolver, porque no último torneio foi complicado Último torneio? Não, não lembro Qual foi o vídeo? Ah, de farming É, deu erro, beleza Bora bater aqui com o ogro Ele deve ter um controle, uma parede espelhada, alguma coisa ali atrás Um pufão É, deck de couveiro, beleza Deck de couveiro é chato, viu? É um deck muito forte, eu ainda não tenho nenhum Eu já tenho todas as cartas praticamente Quer dizer, eu só estou com um recrutador, vocês farm a mais É, mas quando eu tiver eu trago aqui pro canal, beleza? Mas acho que todo mundo já está enjoado desse deck, né? Porque acho que todo canal já postou um deck de couveiro Ó, beleza, ele tomou os 2600, não quis defender Deck de couveiro normalmente tem dois caribos Então pode ser que ele tinha um caribo na mão e não quis usar Acetou outro monstro, pode ser outro recrutador Invocação dupla, ele já vai querer descer o monstrão dele A gente vai permitir, porém, o nosso controle aqui vai tomar ele E aí vai reduzir o ataque dele também Ó lá, ativou o efeito, ele vai diminuir meu ataque em 2000 de todo mundo Mas aí eu vou usar o controle, sacrificar o demônio E fazer com que o monstro dele também perca 2000 de ataque Isso aqui é um grande counter, tá? Para decks de couveiro O controlador de inimigos Ó lá, aí ele também ficou com 200 de ataque, viu? Isso é muito chato Agora ele não tem mais nada a fazer, além de passar o turno E eu vou recuperar minha vida e descer o Johan Beleza, invocação dupla não é mais necessária Ela só funciona no primeiro turno Depois ela só serve de munição pro Endymion Vamos ver aqui se a gente dá sorte Já demos um azar, hein, Cacanhão Esse dessa vez é certo Aê, beleza A gente ativa aqui a Eged Normalmente ele aqui de couveiro não tem nenhuma carta que destrua Back Row Então posso ficar tranquilo aqui que a minha vida não tem que ser reduzida E vamos ver se ele tem algo, senão ele já pode até desistir Eu acho que ele tem um caríbo na mão Vamos ver Alguma coisa pra ativar ele tem com certeza Pode ser controle, pode ser tupão É, tupão Beleza Ele ainda tem outra coisa pra ativar, ó Que não teria demorado tanto Se viu o Endymion agora, eu fico feliz Porque eu já jogo essa invocação dupla fora Eu estou destruindo alguma carta ali, que ele vai setar Se ele descer o monstro, eu tento destruir com o revólver E a outra carta eu destruo com o Endymion Se eu tiver sorte, né Deixa eu pegar ele Olha, ele vai matar meu Joan Que maldito Infelizmente eu não tenho como salvar o Shohan Não? Prefiro matar o dragão revólver Beleza É porque ele deve ter outras defesas ali Ele vai se garantir por ela Pode ser até uma parede espelhada, né Ele quer que eu ataque pra eu me encerrar Ogro falando, gente Não é bem o que eu queria, mas É arriscado, né É, mas pelo menos eu vou ter monstro Se for uma velha espelhada Eu vou tomar quanto? Vai cair pra 1300 Eu vou tomar 600 de dano Ó o Endymion, ó Agora que ele apareceu Eu podia É, mas não vai adiantar Eu podia sacrificar os dois aqui Mas eu ia gastar a minha A minha carta aqui E não ia servir de nada Bom, beleza Eu acredito que seja uma parede espelhada Ou um caríbal E um controle, né Parede espelhada Pois é Mas ele não esperava que eu ia ter um outro monstro Pelo menos eu acho Pelo menos eu acho Agora ele vai setar pra defesa Eu preciso de uma baga Ou de outra égide Caramba, deve ser um modo de ataque Deve ter um controle Puta Beleza, perdemos a primeira Ele sacrifica um dele Rouba o meu E já era Beleza, perdemos aqui a primeira Bora pra segunda Espero que eu não perca de novo, né Porque Todo campeonato ser assim vai ser difícil Bora pra próxima, gente Round 2 1x0 aí pro Belomina Belo Bemolina Falando bem errado Foi mal, cara Bemolina Isso Bemolina, BR E a nossa mão tinha começado boa Então foi uma partida aí Bem acirrada Só precisava do Endymion mais cedo, né Poder destruir aquela parede Ah, beleza Agora a mão veio bem pesada Precisou agora sacar ou uma baga Ou uma égide Tá, invocação dupla Como é bom E a gente já pega dois demônios Já saca mais outra caixa Outro demônio Beleza Ele pode descer um recrutador Usar invocação dupla E descer um oráculo Se ele tiver E reduzir minha vida aqui E me ferrar já Vamos ver Não Beleza Infelizmente não tá vindo carta de suporte Só tá vindo dano Ele deve ter parede espelhada já ali Vamos só atacar Talvez ele tenha caribbo Não sei A gente não viu ele usar caribbo Na outra partida Nenhuma vez Deca de couveiro Realmente é chato De lutar contra Principalmente Deca de paradoxo Aqui Não tem muita vantagem Sobre eles Contra deca de couveiro Talvez fosse melhor Usar o deck Da Lotus Mas interessante Deixa eu passar o tapa Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa Nesse turno dele Ok Ele vai descer O chefe do couveiro Trazer de volta O recrutador dele O problema é se ele tiver Invocação dupla Mas pelo menos Ele não vai conseguir Atacar nesse turno Então a gente tem a chance De De comprar aqui Uma carta de cura E descer nossos monstros Ok Não fez nada Caramba Tá difícil Isso hein E agora Que eu Não vejo nenhuma Carta de suporte Até agora Já foram quantas Cartas Só veio Uma invocação dupla Das 3 8 cartas Que eu já comprei Se eu atacar O recrutador Dele Ele vai comprar Outro monstro Ele pode Sacrificar o Chefe do couveiro Dele aqui Pra trazer o oraco E acabar com o jogo Se eu atacar O chefe do couveiro Ele pode tirar uma parede espelhada E acabar com o jogo Se eu esperar E não fizer nada Ele pode descer o oráculo E acabar com o jogo Então meio que Eu tô numa Tô numa enrascada aqui Tô num dilema Muito complicado Eu podia descer o mago Por cima do ogro Pra anular Efeito de monstro Ela acha que Eu vou ter que fazer isso mesmo Eu não sei se anula O efeito do couveiro Porque Que designe Este 1 card Como alvo Ou seja O chefe do couveiro Designa todo mundo E você viu que ele tem Alguma coisa ali Pra ele ativar Deve ser um controle Eu vou arriscar Eu vou atacar O chefe Ele tinha caríbo Pelo menos O ataque dele Não passa A nossa defesa Então a gente Tem aqui uma chance Mas é aquilo Que eu falei Se ele tiver O oráculo Agora na mão É GG Bom, ele desceu Outro recrutador Deve ter um controle Aí vai se aplicar O recrutador dele É, isso mesmo GG então galera Infelizmente não foi dessa vez Novamente O cara jogou bem Chefe de couveiro É, oh Deco de couveiro É complicado Deveria ter usado Deco de lotos Mas agora não é Tinha que chorar Pelo leite derramado Ele não tinha o oráculo Acredito eu Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desses duelos Se gostou Já sabe Deixa aquele like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E eu vejo vocês Na próxima Vamos agora esperar Um próximo campeonato Para tentar novamente Beleza? Então até a próxima Beleza? Valeu Falou E até mais Um próximo campeonato Um próximo campeonato Um próximo campeonato Um próximo campeonato